É, eu tenho repetido com muita frequência em palestras, em aulas, enfim, que a vitória do Obama baseado nos efeitos ou no poder da internet foi uma grande mentira contada para os brasileiros e que os políticos especialmente acreditaram nisso, com muita facilidade, porque era uma solução que se mostrava barata para conseguir efeitos poderosos, altíssimos. E extra-político, né? E extra-político, nós temos que lembrar o seguinte, o Obama e não só ele, todos os principais candidatos americanos utilizaram e utilizam a internet basicamente para uma finalidade, buscar dinheiro, precisam de recursos para pagar os espaços que nos Estados Unidos são pagos para usar a televisão e rádio para colocar as mensagens, são caríssimos. O Obama, quando foi candidato pela primeira vez, ele não tinha esses recursos, então ele precisou montar essa estrutura de relacionamento, a internet se mostrou muito útil para a formação dessas redes, mas como é que ele captava, como é que ele cadastrava as pessoas? Eram voluntários de porta em porta, batendo na casa das pessoas e anotando nome, endereço, telefone, e-mail. A forma mais tradicional do corpo a corpo. A forma mais tradicional, é aquilo que a gente chama de mobilização territorial, algo que aqui no Brasil os políticos parecem que esqueceram ou não estão dispostos a fazer e é uma retomada, na verdade, do processo de conquista do eleitor. O contato porta a porta, casa a casa, fazendo com que a comunicação entre o candidato e seus eleitores seja muito mais efetiva e menos onerosa, porque na medida em que ele fala com aquelas pessoas que ele já identificou como seus apoiadores, ele não precisa gastar pólvora em chimango falando com pessoas que não fazem parte desses potenciais apoiadores da sua campanha. Bem, nós vamos fazer um pequeno intervalo e voltamos em seguida com o Mídia em Debate. Estamos de volta com o Mídia em Debate, que hoje analisa o marketing político com o Paulo Rogério de Vicenzi Rodrigues, com a Maria Lúcia Moritz e com o Rodrigo Jacometti. Terminamos o último bloco conversando de uma das ferramentas, aliás, às vezes hipertrofiada. Me pareceu que todos nós concordamos com isso em alguns momentos na utilização dessa ferramenta e que é, vamos dizer, as novas tecnologias, a internet, etc. Essa confusão entre o marketing e as suas ferramentas, ela é muito comum, inclusive para os políticos e por alguns agentes que se propõem a fazer marketing. Por exemplo, entre publicidade e propaganda. Esta redução do marketing à publicidade e propaganda, em que medida que ela é danosa do ponto de vista da política, do ponto de vista conceitual, do ponto de vista da democracia para o país, o que vocês acham? Ou seja, tem um dano real ou é simplesmente um equívoco na utilização quando se confunde propaganda e publicidade com estratégias de marketing político? Olha, na minha opinião, seja o tema, a questão da parte estratégica que é o marketing ou seja a parte de comunicação, onde a ferramenta propaganda se mostra como uma das mais utilizadas, eu não acredito que a ferramenta em si seja o problema, o que acontece é o bom ou mau uso dessas ferramentas. Quem está por trás, quem está dando as orientações e quem está entendendo a real capacidade e força dessas ferramentas? Nesse sentido é que eu percebo que existe muita orientação equivocada. Pessoas que não são preparadas, não têm a necessária formação, experiência, bagagem profissional, enfim, e que nesse momento se apresentam como orientadores, como consultores de candidatos, trazendo muitas vezes visões parciais e domínios fora dos preceitos técnicos para o correto uso de cada uma dessas ferramentas. Então não é a propaganda o problema e não é muito antes disso o marketing que possa ser o problema. É o mau uso ou a má recomendação que é feita para os candidatos. Redução? Não, eu acho que a publicidade, eu acho que a gente tem que pensar que está muito associado em dar, em publicizar informações e que se deve todo o governo e todos os detentores de mandato devem justamente fazer isso, é dar publicidade aos seus atos. Isso para a democracia é fundamental e eu acho que quando foi falado aqui da possibilidade do eleitor acompanhar, que portanto ter acesso a essa publicidade, essa publicização, quando se acompanha a tramitação de projetos de lei no legislativo, quando se tem a lei da transparência para chegarmos a cada vez mais a accountability, que é transparência, responsividade, enfim, é um avanço, é importante termos isso e para a política isso é importante e fundamental, dar publicidade, publicizar os atos que os seus mandatários fazem. Então a publicidade para a democracia tem o seu papel muito importante. Até porque, desculpa Rodrigo, muitas pessoas, a gente percebe isso, contestam os valores que são investidos em comunicação, por parte de governos especialmente. Mas veja bem... Porque estamos falando mais de propaganda do que de publicidade, né? Isso. Mas veja bem, a divulgação que é uma necessidade, é uma... Prevista, inclusive, em constitucionalidade. Isso, é uma obrigação. Os governos têm que dar em conhecimento, prestar conta de seus atos ao público. Precisam fazer isso através de anúncios pagos, porque a mídia normalmente ela dá mais atenção àquilo que foge à normalidade. Se o avião decolou, isso não é notícia, é obrigação do avião decolar com segurança. Agora, se o avião caiu, isso vira notícia. Da mesma maneira, os maiores espaços na mídia editorial são ocupados por coisas que fogem à normalidade. As denúncias, os problemas, aquilo que fugiu ao que deveria acontecer de forma correta. Então, se um governo quer fazer com que as suas ações positivas sejam conhecidas da população, ele tem que tornar isso público através da comunicação. Não, não há outra maneira. Celso, você falava dos efeitos danosos que a publicidade poderiam ter. A professora fez uma diferenciação muito importante, que é a diferença que existe entre marketing eleitoral e marketing político. O marketing eleitoral sendo estratégias para se vencer a eleição e o marketing político depois para dar publicidade às ações de um governo. Assim como nós temos também o marketing governamental, que é diferente desses dois campos. eles são muito importantes realmente para produzir informação para o eleitor, para ele saber o que os governos estão fazendo. E o lado negativo desse tipo de marketing seria que ele dá condições privilegiadas para os partidos que estão no poder. Então, para ocupar espaços na mídia, isso daria um certo privilégio na arena eleitoral, principalmente nos casos de reeleição. Essa seria a parte negativa. E no marketing eleitoral, o assunto que eu quero trazer é que muitas pessoas criticam a influência do marketing nas campanhas eleitorais, porque dizem que isso faz com que todos os candidatos tenham um discurso muito próximo. Então, há uma certa, entre aspas, uma acusação de que as ações de marketing e de publicidade, elas então... Fazem uma média. Fazem uma média. Mascarariam a verdadeira imagem dos seus candidatos. Isso não é verdade. Eu não vejo que há grandes adaptações com relação à imagem dos candidatos. Mas o que eu vejo que acontece é que o alvo, o eleitor alvo das campanhas eleitorais é um eleitor que não tem muito posicionamento. Então, os discursos tendem a ir para o centro. A gente faz pesquisas e analisa o que as pessoas pensam. Só existem três tipos de eleitores. É o eleitor que certamente vai votar no meu candidato, o eleitor que certamente não vai votar no meu candidato e o eleitor que pode votar. Esse eleitor que pode votar, normalmente ele está no centro do espectro ideológico e ele não está muito propenso a aceitar propostas que sejam polêmicas. E ele é essencialmente conservador. E ele é essencialmente conservador. As pesquisas indicam isso e por isso que os políticos acabam, então, tendo discursos muito próximos, porque os eleitores que eles procuram são eleitores que fazem parte de um mesmo grupo. É porque as extremidades do espectro ideológico, tanto do ponto de vista dos partidos como do eleitor, poucas chances têm. Então, qual é a possibilidade de convergir para o centro que fica nessa média, nesse mais ou menos, nessa zona central e que foge das extremidades. Nem a extrema-direita, nem a extrema-esquerda. Então, esses aí dificilmente têm alguma possibilidade. Então, a possibilidade aumenta na medida que tu vai indo para o centro. Há momentos que nós temos agora na Europa uma guinada para a extrema-direita bárbara, fantástica. E há momentos que na América Latina toda deu uma guinada para a esquerda. Então, é verdade isso, mas também... Sim, mas é o centro, ou um centro mais à direita ou um centro mais à esquerda. Mas sempre vindo para o centro. Para exemplificar essa situação, nós temos, na nossa história recente, um caso facilmente reconhecido. Quantas vezes Lula foi candidato antes de conseguir a vitória? Ele só conseguiu a vitória na medida em que o seu discurso e o seu posicionamento buscou esse eleitor mais ao centro e não ficou restrito só ao eleitorado da esquerda, que nas eleições anteriores era o seu único alvo. A Carta aos Brasileiros é um passo ao centro do espectro político, lá em 2002. Eu queria ver com vocês, na medida que aceitemos o marketing político como um conjunto de estratégias para produzir uma ação e um resultado, o que interessa é ao político, e eu falando agora no marketing eleitoral mais do que marketing político, interessa ao político saber o que o público quer ou dar ao público o que ele pensa sobre a política? Ou seja, o que é relevante do ponto de vista da política efetivamente? O seu programa político partidário, ou seja, um projeto de sociedade que ele quer apresentar, ou ele escutar o que o público quer e construir um discurso, muitas vezes um discurso, porque o seu programa, às vezes em quando, inclusive, não consegue acolher aquilo que o seu público quer. O que o marketing pode fazer a esse respeito? Eu acho que a gente tem que distinguir dois tipos de candidato. Aquelas campanhas das majoritárias, que tem um perfil de campanha, e da campanha para o legislativo, que é outro perfil do legislativo. Enquanto que a majoritária é o candidato ao executivo, ao Senado, nesse ano que nós estamos, e os deputados estaduais e federais, que vão muito por sua conta, e eu não sei se usam tanto do marketing eleitoral, como às vezes parece que se quer fazer associação. Eu acho que nas campanhas para a majoritária é que se vê mais uso de marketing eleitoral. Os candidatos, os deputados estaduais e federais, eu vejo menos, e acho que tem uma forma mais tradicional na sua forma de campanha. E eu acho que a gente tem que pontuar também uma coisa que foi importante, que lá, desde que nós voltamos a ter eleições diretas, em 89, com a campanha do Collor, trazendo marketing, aí foi realmente, digamos, uma guinada e um divisor de águas que, amadorismo em campanhas, não tem mais muito espaço e não tem mais muita chance de usar da profissionalização e do uso do marketing. Acho que tivemos ali com a campanha do Collor e desde então parece que deu uma disseminada e que todos têm que usar. Eu acho que o que tem que se ter é partidos estruturados trabalhando na campanha, candidatos que desempenhem. Isso faz a diferença para a vitória. O Collor é um bom exemplo. Não ficou aquela sensação, eu pelo menos, de que tínhamos um excesso de, o que se chamou de marketing, na verdade, naquele momento, que na verdade me parece que era para além disso, ou para quem disso, era um conjunto de publicidade, de ações de propaganda e pouca política. Ou seja, o resultado para o país com essa inauguração do marketing aplicado não é uma marca negativa para essa atividade, de alguma maneira todos nós aqui estamos envolvidos? Olha, eu não concordo exatamente com essa ideia de que o marketing político ou marketing eleitoral, especificamente, surgiu a partir da eleição do Collor. Os instrumentos necessários e as análises que sempre foram feitas existiram historicamente. O que talvez tenha acontecido depois do período do regime militar foi uma sistematização desses conceitos e até mesmo um aprimoramento desses conceitos para a prática que se tem hoje. Mas ações de comunicação encontramos lá atrás, na campanha de Getúlio Vargas, campanha de Jânio Quadros, sempre se utilizou Santinho, sempre se utilizou jornais, sempre se utilizou viagens, caravanas. A forma como o Collor utilizou em 89 foi diferente do que se fazia no passado. Mas podemos chamar isso de marketing? Ou seja, a utilização da vassourinha pelo Jânio, a espadinha pelo lote. Isto eram ações de propaganda ou já era uma estratégia montada? Eram ações de propaganda, mas que talvez naquele momento não estivessem sistematizadas dentro do conceito que se domina hoje a respeito do marketing. Mas se nós pensarmos em ações de comunicação, de propaganda, todas elas que eram praticadas no passado continuam existindo hoje. Eu acredito que saber aquilo que se passa na cabeça do eleitor, e isso se faz muito através das pesquisas, especialmente as qualitativas, nós devemos ter como essencial, como fundamental para qualquer político que pretenda concorrer a algum cargo. O problema é que os políticos normalmente param aí, eles param na informação que tem a respeito do que pensam os eleitores e eles tentam dizer as coisas que acredito que sejam aquelas que estejam em sintonia com os eleitores, esquecendo que o papel de um político é liderar um processo.